Mais um desafio importante para um dos clubes mais tradicionais do nosso estado. Dono da melhor campanha do estadual até a grande final, o Imperatriz inicia hoje a disputa pelo que pode ser o terceiro título da sua história. Esse jogo está sendo aguardado com bastante ansiedade, é um jogo de extrema importância. A gente sabe que um resultado favorável nos deixa com uma mão no título, para a gente decidir diante do nosso torcedor no Freipfane, onde a equipe do Imperatriz sempre foi muito forte. A gente com tranquilidade vai procurar assimilar os pontos fracos da equipe adversária, para que a gente consiga surpreender eles e conquistar um bom resultado aqui. Adalto entrou no segundo tempo do jogo contra o Sampaio Correia, ainda na fase de classificação. O jogador marcou um dos gols mais belos da competição até aqui, na vitória do Cavalo de Aço sobre a Bolívia Querida. Ele tem ficado como opção no banco de reservas, mas garante estar pronto para repetir as boas atuações, se for chamado pelo técnico Vinícius Saldanha. A expectativa de Adalto é continuar ajudando o Cavalo de Aço. Independente de ser com a 10 ou com qualquer outra camisa, ou então entrar jogando, vai ser a mesma vontade, o mesmo empenho, e junto ajudar meus companheiros sempre que eu puder, ali dentro de campo, dando passes, fazendo gols. E é como não só eu, mas todos estão de parabéns, todos estão bem focados, bem unidos, nunca tive nenhum grupo assim. Obrigado.